Toda essa música me faz voltar ao tempo, oh meu Deus, você conhece, Pai? Faz desperdício tudo em mim Faz derreter meu coração Contira o medo, se contar segredos, aumenta minha fé Revela quem és, o rei de Emmanuel A cor me entregou, nunca ninguém achou A tua glória vai, porque eu vou me mais Me leva bem junto a ti, me faz voltar ao som da tua voz Puxa meu coração Eu derramado o amor Me faz dançar Faz desperdício tudo em mim 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 Tu és Emmanuel Faz tempo Levo a gente Faz desperdício tudo em mim 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 Brincs. 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 Vem, vem, vai a sua glória